Fala aí galera, hoje o vídeo vai ser top demais, eu prometi aqui no canal que eu ia comprar uma placa de vídeo e eu comprei pessoal, a plaquinha de vídeo da ASUS, a GeForce GTX 1650 de 4GB então né, eu prometi e comprei, pra fazer o que? O que eu vou fazer com essa placa? Então hoje nesse vídeo vai ser uma apresentação da placa de vídeo, eu não vou testar os jogos hoje mesmo, não vou fazer isso tá? Então hoje é uma apresentação dela aqui no canal, porque eu comprei ela pra usar no PC do Mercado Livre se você não conhece o PC do Mercado Livre, tá chegando aqui de paraquedas eu comprei esse PC por 1.200, hoje ele tá por 700 pila e ele tem um i5, 8GB de RAM mas enfim, se você não assistiu os vídeos, eu vou deixar a playlist completa aqui na descrição ou aqui no card tá bom? Então assiste lá pra você não ficar meio perdido e falando qual PC é esse aí né então eu vou testar essa placa de vídeo nesse computador e eu vou falar aqui os prós e contras dessa placa de vídeo no PC do Mercado Livre então eu aconselho que você assista esse vídeo até o final pra não ficar meio perdido né e divulga pro seu amigo e pra sua amiga e me segue no Insta se você tem alguma dúvida sobre a placa de vídeo, sobre mim, sobre algum vídeo que eu fiz aqui me segue no Insta, me chama lá, tá aqui na descrição é muito importante você me seguir lá, porque cada vez que eu posto um vídeo novo eu divulgo lá no Insta, porque o YouTube de vez em quando não dá notificação dos vídeos né é bem complicado então é isso aí então eu vou falar sobre o que dessa placa de vídeo vou falar do preço, da qualidade, desempenho, teste simples que eu fiz aqui né e também estética ela é bonita a placa de vídeo? como é que é a montagem dela? então é isso aí tudo que eu testei de emuladores de jogos na placa de vídeo a Fox que eu fiz vídeo dela aqui também eu vou testar nessa placa de vídeo mas você pode usar esse vídeo pra comentar o jogo que você quer que eu testo nessa nova placa tá? comenta aí se é um jogo pago, como GTA V, que eu tenho de graça né mas se é um jogo pago, eu posso tentar baixar por baixo dos panos e fazer o vídeo aqui se eu não conseguir, eu vou falar em si no vídeo né, como que é antes de começar o vídeo pessoal o processador desse computador, do mercado livre parece que limita um pouco a placa de vídeo eu vou falar sobre isso aqui também né pelo que eu testei e mexi então eu esqueci de falar um assunto muito importante se você vai usar essa placa de vídeo num PC mais antigo como eu fiz aqui né você vai conseguir usar ela de boa só que com algumas limitações, tá bom? então eu aconselho você usar uma placa de vídeo boa assim num PC mais novo um processador Intel ou AMD da 10ª geração um pouco mais novo, tá? pra você conseguir ter suporte da Intel e também da AMD pra você usar sua placa de vídeo perfeitamente, tá? porque os processadores novos de hoje em dia são melhores que o i5, o i7 da 3ª, 5ª geração, tá bom? então eu aconselho você usar uma placa de vídeo dessa num PC mais novo e também um ponto sobre essa placa ela esquenta bastante eu testei aqui o GTA V, o Fortnite ela esquenta muito, tá? então eu aconselho você não usar um gabinete igual esse meu ali do Mercado Livre eu aconselho se você vai montar realmente um PC Gamer comprar um gabinete maior aí a placa de vídeo consegue respirar de boa, né? eu tive que colocar alguns cooler adaptar, né? alguns cooler pra mim conseguir ter uma eficiência melhor na placa de vídeo e não fritar as peças do PC, né? então eu aconselho se você vai usar uma placa de vídeo dessa troca a fonte o gabinete e também cuida no sistema do processador quando eu tô jogando GTA V jogos pesados mesmo o processador fica no máximo fica no talo e a placa de vídeo fica de boa então parece que o processador não aguenta muito bem a placa esse meu aqui, né? o i5 mas se eu colocar um i7 antigo mesmo assim vai dar certo, né? vai ser melhor mas eu aconselho você usar como eu falei, né? um processador mais novo aí é muito mais forte, né? você vai ter suporte tudo da Intel se eu usasse um i7 nesse computador com essa placa de vídeo mesmo que o processador seja antigo ia funcionar muito bem um AMD Ryzer 5, 6 e 7 ia ser de boa com essa placa de vídeo eu queria fazer o que? testar essa placa de vídeo num PC forte num i7 num Ryzer 5, 6, 7 também pra ver se realmente ela aguenta com processador forte, né? eu já abri a placa de vídeo eu já abri ela eu acho que eu falei tudo, né? no início aqui do vídeo se eu esqueci de alguma coisa eu coloco por cima, tá? mas eu acho que é isso já pedi o like se inscrever no canal e compartilhar aí pra todo mundo, né? compartilha, pessoal chegou as aulas então vamos compartilhar eu paguei no Mercado Livre eu não vou colocar link, tá? porque eu comprei com o meu dinheiro mesmo mas você pode pesquisar aí na loja que você quer comprar, tá? então é isso foi 1.200 pila na placa de vídeo, né? 1.200 pila olha só, ela vem assim tá bom? não veio CD não veio etiqueta não veio adesivo não veio nada, tá, pessoal? é só a placa de vídeo e tchau e bênção, tá bom? hoje as marcas tá enxugando o mais que consegue, né? podia colocar um adesivo da NVIDIA, né? ASUS sacanagem, né? enfim ela vem aqui nesse plástico antistático, né? olha só a plaquinha de vídeo é o unboxing mais simples que tem no YouTube olha a plaquinha de vídeo olha que bonitinha né? é bonitinha olha só aqui na frente tem aqui o relevo GeForce GTX só que esse relevo aí, pessoal podia ser dessa cor porque essa cor aqui não dá pra ver nada olha só então a parte estética negativa é isso, né? o que adianta estar escrito aqui GeForce GTX se não dá nem pra ver? não dá pra ver então olha só atrás dela então a gente não pega na placa mesmo, né? tem uma proteção pelo menos aqui tem DVI DisplayPort e HDMI então dá pra colocar três monitor de boa nele, né? aqui ó tem a conexão de seis pinos tem um LED aqui se você esqueceu de conectar o conector vai acender um LED vermelho se você conectou tudo perfeito vai acender um LED branco até que é bonitinha a placa de vídeo é bem pesadinha então vai depender bastante do seu gabinete já nesse gabinete aí foi bem complicado colocar, né? então eu tenho que colocar algum apoio aqui porque pesa bastante tá? a placa de vídeo veio aqui o manual, né? mais simples que existe e aqui um um cartão da ASUS, né? então essa placa de vídeo ela tem quatro giga de RAM né? OC Editon ela tem DDR6 já Outstream não sei o que lá muita coisa depois eu vou colocar o GPU-Z na tela pra você ver perfeitamente as configurações tá? mas se eu esqueci de alguma coisa aqui é só você comentar aqui embaixo que no próximo vídeo testando jogos, né? eu vou falar tranquilamente então esse vídeo vai ser uma série tá? se você já tá assistindo esse vídeo há bastante tempo já tá tudo pronto os vídeos, né? então eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist essa placa de vídeo pessoal eu não vou conseguir ler tudo aqui porque tá tudo em inglês tá bom? então eu vou ler só por cima e essa parte aqui meu amigo falou essa parte aqui ó você consegue ter suporte da NVIDIA né? então você pode atualizar o Drive é um aplicativo pra você configurar a placa de vídeo é o Auto Performance naquela GeForce Experience os requisitos mínimos pra você usar essa placa de vídeo então é o Windows 10 Pro né? ou Windows 7 tá bom? mas o bom é usar o Windows 10 4GB de RAM mas o recomendado é 8GB de RAM no seu PC pra usar a placa de vídeo 8GB de RAM alimentação 300W alimentação de 6 pinos então a fonte precisa ter o conector de 6 pinos mas aqui não fala o processador que precisa pessoal pra mim pra mim pra você usar uma placa de vídeo dessa precisa ser um processador top um Ryzer 5 6 7 se você gosta de AMD ou um i7 pra cima tá? um i7 ia funcionar bem se fosse um i5 da nova geração um i5 da oitava décima geração ia ser muito top também já que esse processador é antigo então eu fico um pouco limitado pelas atualizações pelo desempenho de usar uma placa de vídeo muito forte então aqui não fala mas pra mim um i5 da nova geração ou um i7 da nova geração ou antigo meu amigo tava jogando GTA 5 né? online quase no máximo e dava uma travada a placa de vídeo tava de boa tava de boa ela também não é tão forte assim tá pessoal? não é tão forte pelo valor né? hoje em dia uma placa boa tá custando mais de 2 mil 3 mil tá? mas enfim você que não pode gastar muito ela não é tão boa assim como fala ela limita bastante o processador então o processador do PC tava no 100% já tava no pau e a placa de vídeo tava de boa então a gente viu ali que o processador tá limitando nós mas eu não vou trocar de processador deixa isso aí mesmo se eu vim aqui no mercado livre pessoal eu vou colocar só o print na tela tá? eu não vou divulgar porque eu não ganhei nada pra divulgar essa placa né? mas você pode pesquisar que eu vou colocar o modelo dela o nome dela certinho aqui na descrição eu vou falar porque aqui tá em português né? as configurações dela aqui na caixa tá tudo em inglês hoje é só um vídeo apresentando vai ter um vídeo testando tudo então é só você comentar aí os jogos que você quer que eu teste hoje ela tá 1.250 ele aumentou o preço né? porque eu comprei ela tem interface PCI Express 3.0 ela tem interface de memória 128 bits quantidade de núcleos 896 resolução máxima 7680 por 4320 só que você não vai usar essa resolução no PC né? só se você tem um i9 tá? requer 300 watts de alimentação permite conexão de até 3 monitores formato de conexão HDMI DVI DisplayPort 1.4 ideal para trabalhar em alta velocidade eu não vou meter o pau pessoal nessa placa de vídeo eu podia falar aqui se é ruim se é boa eu vou fazer isso tá? então porque eu mesmo comprei não ganhei de ninguém pra fazer divulgação pra falar bem tá bom? muita gente vai falar Eric com esse valor você podia ter comprado uma placa de vídeo top demais no AliExpress verdade pessoal só que eu não vou comprar uma placa de vídeo muito potente de 6, 8 GB de RAM nesse PC do Mercado Livre que só tem um i5 tá? não tem cabimento não vai encaixar não vai dar certo até essa ficou forte no PC então imagina uma melhor que essa não vai dar certo então sobre o preço da placa de vídeo ela não é tão barata assim tá pessoal? e não é tão cara ela é meio termo tá bom? eu achei cara? achei podia ser menos tá? pela placa de vídeo mas enfim tamo no Brasil né? então isso é complicado mesmo mas o valor é esse aí do mercado tem placa de vídeo igual essa que custa 2 mil então vai depender acho que do processador pode ser mais forte claro né pessoal aguenta mais overclock então ela aguenta pouquinho overclock meu amigo testou aguenta pouco não é negócio que tu pode jogar no pau mesmo por bastante tempo então ela é um pouco limitada em overclock sobre a qualidade pessoal a qualidade do vídeo dela é muito boa a qualidade sensacional até ficou mais colorida a tela aqui né quando eu tô quando eu tô jogando quando eu tô vendo vídeo no youtube então a qualidade realmente ficou muito boa mesmo tá? o desempenho dela vai depender de você né de você ela tem um bom desempenho sim né se tem uma qualidade boa vai ter um bom desempenho pra entregar essa qualidade se você quer tudo no máximo mesmo ela não vai te ajudar muito então você vai escolher se você quer qualidade o desempenho teste simples então meu amigo testou alguns testes da placa de vídeo realmente ela se saiu bem né em algum jogo simples claro né pessoal ela se saiu muito bem roda de boa vídeo em 4k no youtube bem tranquilo tá? teste extremo ele fez também em overclock ela aguentou mais ou menos né como eu falei mas se você usar um overclock mais baixo vai ser legal e sobre a estética dela né a estética a placa de vídeo em si ela é muito bonita a construção dela é bonita também o plástico não é um plástico nossa que perfeição o importante é que funciona também né pessoal e tem que ser bonitinha também né tem que ter uma estética e qualidade desempenho tá bom então a apresentação é essa da plaquinha de vídeo eu gostei bastante dela então a plaquinha de vídeo funcionou em alguns testes que a gente fez aqui jogando GTA 5 jogando Fortnite é um jogo muito pesado pessoal Fortnite e ainda o pessoal quer jogar Fortnite sem placa de vídeo nesse PC aí tá pedindo pro PC pegar fogo né mas não vai rodar porque o processador é antigo só se você modificar modificar o jogo pra rodar em qualquer PC aí vai funcionar só que daí tu vai forçar o computador tá bom só que daí precisa comprar uma placa de vídeo se você não tem mil e pouco pra gastar pessoal nem 800 pra comprar RX você pode comprar uma GT igual aquela que eu comprei da Fox só que de 2GB porque a de 4GB que eu testei você não vai usar os 4GB porque ela limita bastante o processador da placa de vídeo não é nem o processador do PC é da própria placa de vídeo então eu aconselho você gastar 200 e pouco de vezes 400 numa placa que tem 2GB a mais de RAM que não vai adiantar nada então você pode comprar sim né a GT 730 né de 2GB que vai ser melhor do que de 4GB que você não vai usar né pessoal essa aqui você consegue usar os 4GB só que eu não aconselho usar tudo tá deixa uma folga pra placa de vídeo não diminui a vida útil né rápido assim enfim então é isso tá qualquer dúvida que você tem comenta aí embaixo se você tem alguma sugestão de jogo comenta aí também que eu vou te ajudar e é isso me segue no Insta para mais dúvidas me segue lá me chama né e é isso aí pessoal obrigado quem assistiu até aqui se você gostou like se inscreva no canal divulgue esse vídeo pra sua amiga pro seu amigo que tá pensando em comprar placa de vídeo um PC novo ou também conhecer né esse mundo de PC que tá cada vez mais grande né então muito top pessoal valeu tamo junto se você quer assistir mais um vídeo no canal clica aí no lado e é isso forte abraço a todos falou e até o próximo vídeo boa semana a todos tchau tchau